Então pessoal, está ensinando aqui pra vocês hoje como fazer a atualização do firmware do seu equipamento, do seu drone. Do DJI Mini 2, Mini SE, do Mavi também. Está aqui o equipamento. Você vai pegar e vai abrir na aeronave, já tirou o protetor de gimbal, tirou o gimbal, aqui já está com a bateria, mas se não tiver vocês vão colocar a bateria, que eu deixei carregando um pouco. E aí lembrando, pra você fazer a atualização, o drone tem que estar com uns 50% de bateria, ou 40% né, o controle também está com a bateria boa, o celular também está pelo menos com 30%, e demora-se de 10 minutos mais ou menos a atualização. Aí está ok, armou os dois certinho, tirou o gimbal, você vai ligar o controle, aperta a primeira né, segura na segunda, até ele apitar, vai ficar piscando, vai pegar o drone, vai picar aqui também, aperta a primeira, aperta a segunda e deixa ele pegar e atualizar né. Deixa ele pegar e armar o gimbal né. A partir daí você vai esperar o controle né, pegar e conectar. Ah, fica piscando, mas já parou de piscar já. Aí beleza, a gente vai entrar lá agora, lá no aplicativo. O aplicativo do DJI Fly. E vai estar fazendo... Geralmente vai estar aparecendo aqui logo na tela né, onde eu estou mostrando a bolinha aqui, já vai estar aparecendo para atualizar. Se não aparecer, aí você vai seguir um outro passo aqui, que eu vou estar mostrando. Conectado certinho. Não apareceu ainda, a gente vai então voar. Vai pegar e ir nos três pontinhos lá em cima. Vai vir aqui ó, tem segurança, controle de câmbio e transmissão. Vai em sobre. Busca a atualização do firmware. Busca a atualização do firmware. Aí está verificando. Verificando. Pediu para aguardar um momento e tentar novamente. O que que eu vou fazer, eu vou sair do aplicativo então. Vou desligar o controle de novo. Desligar o controle não, desligar a aeronave. Vou ligar a aeronave de novo. Esperar conectar. Ó, agora apareceu. Desligar o controle. Deixe até em mini-CI. Incapaz de decolar. Recatualização do firmware. Você vai pegar e vai em atualizar. Vai estar carregando. 30%. Ó, instalando 40%. Não é a primeira vez que eu faço, então é bem rapidão. Assim, pode ser que demore um pouco dessa vez. Depende de cada atualização. Mas aí, recapitulando, igual vocês viram lá. Liguei a aeronave, liguei o controle. Liguei o aplicativo e não apareceu a atualização. Mas para mim antes tinha aparecido. Aí eu resolvi gravar o vídeo. Aí quando eu entrei aqui de novo, acabou não aparecendo a atualização. Mas agora, como eu desliguei a aeronave de novo e liguei ela, aí apareceu para a gente fazer a atualização de novo. Como vocês sabem, sempre liga o controle primeiro, né? Depois da aeronave. Aí entra no aplicativo. Se caso aparecer a atualização e depois não apareceu mais, né? Você pode estar desligando a aeronave e ligando de novo. Que ela vai aparecer aí, para atualizar. Se caso der aquele erro lá também, né? Para tentar de novo. Quando a gente vai lá, né? E voar nos três pontinhos sobre. Aí você aperta para atualizar lá. Muitas vezes pode ser que mostre alguma mensagem lá, né? Não tem precedido, que não conseguiu atualizar na hora, né? Aí é só desligar a aeronave e ligar de novo. Minha bateria aqui está 20%, mas eu creio que dá. Aí ele vai ficar carregando aí. Tomara que o vídeo, que a gravação do celular dê certo. Meu celular está com memória bem curta. Que aí talvez fique pela metade, entendeu? O celular está muito cheio, estou precisando trocar ele. Então está carregando aí, né? Está 45%. Está 45%. É outra coisa que eu queria falar, pessoal. Para vocês pegarem e não decolar, entendeu? Sem fazer uma atualização. Se tiver aparecendo para atualizar, né? Pode dar algum bug. Se acabar tendo algum BO aí, né? Ou perdendo equipamento. E aí, tipo assim, não vai atualizar na rua, na correria, não. Chegue em casa. Se não estiver trabalhando aí, de boa, pegue e atualize. E aí eu procuro ter uma bateria de sobra aí para pegar aí. E está fazendo essa atualização de boa aí. Pelo menos 50%. Aqui meu controle e meu drone está de boa. Agora o celular está com os 20% só. Mas eu acredito que dá certo também. Mas aí, de qualquer forma, vocês entenderam como que é o procedimento aí. É, está demorando um pouco aqui. Vamos ver se... Já acelera e dá certo, né? E atualizar. Ó, como eu estou sem editor de vídeo, vou fazer o seguinte. Já que o... Já que pegou e já está atualizando, ó. Está aí 48%. Vai estar demorando muito. Mas aí o que vai acontecer? Ele vai estar instalando essa atualização, que é os 48%. Tá beleza? Está aí nos 48%, né? Aí vai chegar nos 100%. Aí beleza, fechou. A tua... Instalou. É instalou ou não? É instalou, né? Aí depois você vai pegar... Não, ele vai fazer o download, né? Igual está aí. Fez o download. Aí depois você vai pegar e vai instalar. Eu acho que ele já fez o download e agora está instalando. Como no meu aqui vai demorar um pouco. Então... Resumindo para vocês é isso. Vocês vão estar baixando primeiro e depois vai estar instalando. Tá? Então espero ter ajudado aí. Espero ter agregado tudo com vocês aí. Então... Então tá bom. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.